Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Depois de ser alvo na operação sangria da Polícia Federal e das investigações da CPI da Saúde, o processo de impeachment contra o governador Nilson Lima voltou a ser pauta na Assembleia Legislativa do Amazonas. A Procuradoria da Casa autorizou a retomada do processo que apura crimes de responsabilidade do chefe do Executivo e do Vice. Uma comissão processante deve ser formada. O prazo para essa formação terminou hoje, quarta-feira, às 15h30. Mas como temiam alguns deputados e alguns especialistas políticos, essas indicações não foram feitas e o prazo foi aumentado para amanhã, quinta-feira. Na Assembleia Legislativa, portões fechados. O recesso legislativo previsto para este mês está suspenso. O acesso ao plenário foi exclusivo aos deputados e funcionários da Casa. Alguns deputados optaram por participar da sessão a partir de casa. Enquanto não tiver a segurança, a garantia de termos o Amazonas de uma forma segura, vou continuar fazendo meu trabalho como deputado estadual de forma virtual. Os parlamentares decidiram suspender a sessão e se reunir a portas fechadas na sala da presidência. Eles querem decidir se o texto pode ser levado à discussão do plenário e ser colocado em votação pelos deputados. À tarde, a sessão foi reaberta. A Procuradoria da Leã autorizou a retomada do processo de impeachment contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e também contra o vice, Carlos Alberto Almeida. Uma comissão processante deve ser formada em até 24 horas pelos parlamentares. É sobre o exercício do cargo. Então, o Carlos, vice-governador, exerceu o cargo de governador mais tempo que o Wilson. Então, tem muita coisa para ser avaliado. Existe uma documentação muito farta. Em todo o país, processos de impeachment contra governadores não são raros. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel também enfrenta uma disputa judicial pela cadeira do Executivo. No entanto, a pauta tende a naufragar com mais facilidade na comparação com pedidos feitos contra presidentes da República. Desde a redemocratização, os presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff sucumbiram ao impeachment. O único caso de processo de impeachment de governador concluído no país aconteceu em 1957, no estado de Alagoas. Todos os dias estamos fazendo a transmissão das sessões da Assembleia Legislativa. Para você também assistir, basta nos acompanhar. Eu sou o Nelson Castro, do Portal Norte de Notícias.